Macaco narigudo. Nariz distinto. Como o nome sugere, o macaco narigudo é conhecido por seu nariz grande e proeminente. Nos machos adultos, esse nariz pode crescer até atingir mais de 17 centímetros de comprimento. Acredita-se que o tamanho do nariz desempenha um papel na seleção sexual, sendo um indicador de saúde e aptidão para as fêmeas. Habitat específico. Esses macacos são nativos de certas áreas da ilha de Borneo, na Ásia. São conhecidos por viverem próximos a rios, pântanos e florestas alagadas, onde se alimentam principalmente de folhas, frutas e sementes. No entanto, devido à perda de habitat e a caça, estão ameaçados de extinção, sendo classificados como espécie vulnerável pela lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN. Adaptações para a vida aquática. Uma característica notável desses macacos é a sua habilidade de nadar muito bem. Gostou? Se inscreva no canal!